A CIDADE NO BRASIL Aqui eu vou te mostrar o que é Repara Você vai pegar com a mão atrás O que já está fora Você vai tirar Está vendo esses grãos menores? Nunca mais vai crescer Então você tira ele na base Isso aqui apodrece o cacho Onde tem mais menorzinho? Olha aqui Tem dois Olha aqui, tem três Uma tesourada Olha como o cacho ficou limpo Se você deixar esses miudinhos que nunca vai crescer Ele vai apodrecer E a podridão dele estraga o cacho inteiro Olha aqui Esse está recheado Então é um trabalho que a gente tem que fazer Antes de ensacar essa uva Vênus sem semente Então aonde você vê, olha como você vai pegar Aqui Você olha, vira, olha aqui Com a mão você abre o dedo Olha o meu dedão Olha um pequenininho aqui Você gira com cuidado E você vai tirando Limpou, você passa para o outro cacho Só esses miudinhos Só esse aqui Limpa, dois cachos Vai meu Está com medo de que? Pensar para fazer tudo? Olha onde está pequenininho O vigia vai te filmar direitinho Procura Não estraga nada Pode virar o cacho que ele não quebra não É pequenininho? Pode virar Com a mão sempre atrás Dando apoio Vai tirando Aqui em cima Vai tirando Tem que fazer isso Não tem jeito Acho que é pequenininho aqui mesmo Não tem mais não Então passa para o outro cacho Aqui não tem mais pequenininho não Então passa para o cacho do lado Olha aqui, Sérgio Vem aqui, olha aqui Aqui, olha Está ruim, não está? Não está feio? Deixa o vigia Está machucado Já tira fora Está machucado Tira fora Não tenha dó Tira Olha lá Tira Já limpa o cacho O que mais tem? Se não tem mais nada Passa para o cacho de trás Aqui, olha Então vai Vai metendo a tesoura Limpou, acabou No outro dia a gente pulveriza Semana que vem já vou ensacar Fechar com o tule Para não dar abelha nela Todas as uvas se faz limpeza de grão Nessa época de outubro e novembro Todas as uvas Não importa qual é o tipo da uva Só uva de vinho que não se limpa Porque vai ser esmagado para fazer vinho O resto de uvas no planeta Que é para comer Todas tem que ser limpo Para dar aspecto no cacho Tem rodornos também? Não, eu tinha mas não tenho mais Olha aqui Olha um pequeno lá Olha lá Isso Olha lá Isso Tem zoom aí? Está pegando bem? Eu estou abrindo aqui Olha lá Isso Mas quando foi que você pode Eu vou te dar desse jeito? Pode ir dia 15 de agosto Pode ir 15 ou 16 de agosto Tem 45 dias Porque a Vênus é precoce De natureza de uva sem semente Ela amadurece Dia 15 a 18 de dezembro Então ela é uma uva sem semente preta Ótimo Para você ter uva Uma semana antes do Natal Aí você tem um preço bom Para vender para o turista É uma grande variedade de uva Foi criada nos Estados Unidos Ótimo Por que tem esses pequenininhos que não crescem? Porque não fecundou O cacho não teve fecundação Por causa das abelhas Houve falha Às vezes um outro cacho ele fica feio Quando está feio a gente já tira fora Deixa os bonitos Não perca tempo Tira Está feio pode tirar Está falhado Tira fora Acabou Deixa os bonitos Acabou Olha aí Não acontece nada Isso é normal Não é para chorar não É assim Não é? Não tem que chorar coisa nenhuma E aqui olha quantos cachos tem para limpar Nossa E o lado de lá Aqui deve ter mais de 35, 40 cachos Olha quanto miudinho Limpa esse Esse deve ter uns 30 grãos para tirar Olha lá Numa tesourada Tira 3 de uma vez Olha lá Já tira 2 Isso assim Vai colocar Isso Tira 2, 3 de uma vez Com a tesoura você acerta Olha lá Vigília está te filmando Chega lá Esse é treino Uma vez treinado Não tem como a pessoa esquecer É uma norma de conduta É uma norma Você olha para a planta A planta já está pedindo para mexer nela Acabou É assim que funciona Nada de dó Dó coisa nenhuma Se eu tivesse dó de podar da videira Você acha que essa poda Essa videira estava bonita Meti a tesoura dela Dia 15 de agosto Como é o normal E ela reagiu bonito Se eu não tivesse podado Tinha um monte de galho Um monte de folha Sabe quanto de fruta Quase nulo Quase nulo Eu Tem que tirar Vamo tirar Depois eu vou tirar Você já entendeu Vem tirar Ele brota mesmo Você vê Isso é uma muda De uma planta Eu não contei Mas eu acho que ela já está com 30 35 cachos de uva Nesse pedaço aqui Deve ter mais Mas fala Vai 30 cachos bem formados Chega Tá bom Já já é uma boa planta Entendeu Eita Essa folha Nossa Já tirei várias folhas Já as folhas no chão seca Já andei tirando folha Aqui é mais de 10 dias atrás Olha as folhas secas no chão Tirei mais de 50 60 folhas Para abrir ela um pouco Senão Eu não consigo Aqui ela está aberta Consigo pulverizar Aqui ela pega vento Ela está bem exposta Aqui estava cheio de folhas Não adianta deixar cheio de folhas Tem que abrir um pouco Tem que olhar as folhas no chão Olha as folhas secas no chão Aqui eu estou enxergando um pouco os cachos Tem que tirar um pouco de folha na base Para você olhar o parreiral E pode ver que aqui Virgílio Cobrimos em cima tem um mês Um mês só Depois que cobrimos essa uva Ela produziu melhor E essa planta que era preguiçosa E essa outra planta que era preguiçosa Deu essa brotação bonita Só porque cobriu Então o que eu estou fazendo nas coberturas Que é o que o Vaê está fazendo e vai fazer Ele tem um trabalho bonito na casa dele lá em Terlapes Repara que embaixo do telhado E do lado da uva Eu estou fazendo plantação de tomates Porque o tomate não gosta de pegar chuva e sereno Então ele embaixo do telhado Ele não dá doença Embora eu pulverize uma vez só por mês Com o caldo da bordalesa Então eu tenho a uva aqui E na lateral eu estou começando a plantar tomate e pepino Porque o fruto está todo emboladinho com o negocinho branco Isso é o início do mofo da uva que é humilde O início do mofo da uva Ele começa com esse pozinho Como eu já passei caldo da bordalesa Então agora limpando Eu passo mais uma vez bordalesa e ele para Ele é indicativo, entendeu? Obrigado 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 Obrigado